Fue, é verdade, é o Fue. Fue, mas eu tenho um amigo muito bem, mas... Eu sou um amigo de estudar, mas eu sou um amigo de estudar. Fala com a gente, Gal, sua Nath. E o sua Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um Epic Friends pra vocês. E dessa vez, um dos mais pedidos aqui por vocês, que é Sana e Bang Chan. Sim, gente. Sana do Twice e Bang Chan, líder dos Stray Kids, são os Amigos Internacionais da JYP. É, talvez, um dos mais requisitados aqui desse quadro de amizades épicas do K-Pop. Que, por sinal, a gente já fez vários... Tem uma playlist, tem tanta amizade legal por lá. Sim, a gente vai deixar a playlist aqui nos cards pra vocês irem assistir todos, porque é um quadro muito legal aqui. Sim, muito especial. E, cara, de onde que surgiu sua amizade? Quem eles são? Como eles se conheceram? E momentos notáveis da relação dos dois. Mas pra vocês que talvez não saibam, quem seja Sana e Bang Chan? Sana Minatozaki, conhecida pelo nome artístico Sana, nasceu em 29 de dezembro de 1996, em Osaka, no Japão. Ela é uma cantora e dançarina popularmente conhecida por ser integrante do grupo feminino Twice, formado pela JYP Entertainment, em 2015. Christopher Bang, mais conhecido como Bang Chan, nasceu em 3 de outubro de 1997, em Sydney, na Austrália. E é um rapper, cantor, compositor e produtor musical, líder do grupo sul-coreano Stray Kids. E membro do trio de hip-hop 3Racture, onde trabalha junto com Han Chan-bin, sob o nome de CB97. Mas antes da gente começar a falar sobre essa amizade maravilhosa, já se inscreve nesse canal. Não esquece que é muito importante, já deixa seu like também. Já comenta também pra engajar. E se você gostar da temática, já passa adiante. Ajuda a gente a chegar nos anos cá, ajuda esse vídeo a engajar pra gente trazer mais outras amizades que vocês pedem tanto. Inclusive, tem gente do Stray Kids que a gente poderia colocar, tem gente do Twice que a gente poderia colocar em outros Epic Friends. Então, por favor, passa esse vídeo adiante. Os dois fazem parte de grupos da própria JYP Entertainment. A gente não tem muita informação sobre como exatamente eles se conheceram. Mas a gente sabe que eles se conhecem desde a época de trainees juntos na JYP. Então, tem bastante tempo aí que eles se conhecem. Eles têm vários relatos de um ajudar o outro quando precisavam. Então, é uma amizade bem antiga. Desde que eles se conheceram na JYP, eles mantêm essa amizade até hoje. O interessante é que o Bang Chan, ele treinou por 7 anos antes de estrear no Stray Kids. A Sana não treinou por tanto tempo, assim. Então, é interessante que no reality de Stray Kids, tem um momento que ele fala para as meninas do Twice, quando elas vão todos lá no camarim com eles, né? Porque ele era treininha no reality show. Ele fala o treininha por 7 anos e é de rua. Mas 3, você tava que nem eu. Muitos anos já fizemos? 7 anos. O que foi? 3 anos atrás. 3 anos atrás. 3 anos atrás. E a única pessoa desde as meninas do Twice que era ativamente amiga do Bang Chan, era a Sana. Desde que ela entrou, eles já se tornaram o quê? Fast friends. Desde sempre. Eu acredito que por causa da personalidade dos dois e pelo fato dos dois não serem coreanos... Sim, eles têm essa coisa compartilhada, né? De estar num país diferente, que fala uma língua diferente. Então, essa mesma vivência acaba aproximando, né? Sim, eles têm várias fotos na época do pré-debute dele. Ou na época recente, de mais tempo, no Halloween da JYP. Cara, que são momentos lendários que eles estão próximos um do outro. Eles realmente são muito amigos. E eu acredito que deva ser relação extra-twice, principalmente dentro da JYP, que os dois mais nutrem sejam com o outro, com certeza. E ao longo desses anos de amizade, eles já mostraram alguns momentos pra gente. Sim. Que a gente sabe que idols, geralmente, quando são de grupos diferentes, até não conseguem mostrar tanto pro público a amizade que eles têm. Principalmente entre homem e mulher, né? Principalmente entre homem e mulher. Mas os dois até que têm grandes oportunidades pra mostrar pra gente o tanto que eles se gostam, o tanto que eles se amam. Uma vez, inclusive, o Bang Chan estava fazendo live com o Han e com o Chambin. E a Sana aparece de repente na Vlive. E ela meio que chega ali, toma conta, ela senta, começa a conversar com os meninos. E uma coisa engraçada que ela comenta é que ela acha muito engraçado o Bang Chan apresentando ela como a linguagem formal. Sendo que eles são, tipo, melhores amigos, tipo, irmãos. E ele apresentando ela super formalmente. É, ele chamando ela de Nune. E ela fica, ai, você tá tão estranho, você não me chama assim? Você sabe, Chani? Eu sou muito orgulho. Eu sou muito orgulho. Eu sou muito orgulho. Eu sou muito orgulho. Eu sou muito amizade. Eu sou muito amizade. Eu sou muito amizade. Eu sou muito amizade. É isso aí. É porque, tipo, em um live, querendo não, é uma versão polida deles. Os managers mesmo incitam eles a falar no John Demar, que é o coreano formal. Com certeza eles não falam isso um com o outro. Principalmente, gente, quando se trata de duas pessoas estrangeiras. Porque isso é uma coisa muito diferente pra qualquer pessoa que não seja coreano. Os coreanos até se tratam assim, genuinamente, porque é parte da criação deles. É cultura, né? É. Agora, um australiano com uma japonesa ficasse se tratando assim, senhor, senhora. Dá pra ver que realmente eles são amigos ali. Ela tava achando, tipo, tirando a máscara dele da falsidade, que sempre os pais têm que apresentar a versão mais polida. Mais polida e a mais educada de todas. E ela fica assim, por que você tá falando assim comigo? Você não falou assim comigo? E ao longo dessa transmissão, também, tem um momento em que o Bang Chan imita a Sana, né, falando. E ela dá, tipo, um chute nele. Gente, quando, né? É, tipo, real. É real intimidade. E você vê que é uma intimidade na hora que eles têm uma troca. E você vê que se aproxima mais com o tipo de amizade ocidental. Aham. Porque a Austrália, apesar de não ser no ocidente, é oceania, eles são ocidentalizados, né? Sim. Então, assim, querendo ou não, só os coreanos que têm essa coisa muito, extremamente formal. Então, é uma coisa muito legal, assim, de ver que realmente parece que nós somos brasileiros. É. Em um outro momento, dessa vez, numa live da Sana com a Momo, elas ligam pro Bang Chan pra poder fazer uma brincadeira, um trote com ele. E elas colocam ele no VivaVoz pra poder falar com ele. E elas zoam ele, falando que ele só tá usando a linguagem formal com elas, porque ele sabe que elas estão em live. E com certeza, um dos momentos que eles deixaram mais explícito a amizade deles foi quando a Sana postou na conta do Twice no Instagram, várias fotos dela com o Bang Chan. No Guided June 2019. E ela escreve um textinho tão bonitinho pra ele, incentivando as pessoas a irem ver o novo comeback do Stray Kids, que na época God's Me New. Falando que elas já tinham ouvido a música, que era muito boa, e tava dando muito suporte pros meninos. Principalmente pro Bang Chan, que é grande amigo dela, que é como um irmão pra ela. E o bonitinho que ele também comenta nessa postagem, agradecendo ela pelo apoio e por sempre ter estado lá por ele quando ele precisava. Gente, eu acho que realmente eles não escondem que eles são amigos. Porque uma coisa igual, ó, o primeiro que a gente fez foi Liz e Bambam, Bambam também é da JYP, é o primeiro vídeo desse quadro, né? Só que é muito difícil eles esconder, porque eles são literalmente amigos de infância, do mesmo país, desde que eles eram muito crianças e tal. Essa é a única amizade que eu já vi de AIDS, que já se conhecia tecnicamente mais adolescente pra adulto ali. E eles não fazem questão nenhuma de quando eles são amigos, né, mano? E a Sana é uma que, tipo, ela toma muito controle das redes sociais do Twice. Às vezes ela tem as polêmicas lá da bandeira do Japão, que a galera encrespou com isso. Mas ela realmente mostra muito da personalidade dela pra gente, né? Então eu acho que, tipo, é parte da vida dela, o relacionamento que ela tem com o Bang Chan. Então, obviamente, ela expõe muito. Eu acho isso muito fofo. Porque a gente não tem muito isso. A gente tem que dar muito valor a esse tipo de exposição, por assim dizer. Porque é raro os idols darem isso pra gente, né? Uma das partes também que a gente já chegou a comentar, que foi quando as meninas foram no reality show, né? Do Stray Kids, que formou o Stray Kids. Mas, obviamente, a Sana e o Bang Chan já eram amigos ali, né? Eles já se conheciam. E ela fala, tipo... Mas, a Ana e o Bang Chan foi muito mais pesadinha. A Ana e a Ana. E ela ficou, tipo, meio que elogiando ele pras meninas fazendo o filme dele. Eu achei muito bonitinho. Que é muito coisa que um amigo faria, sabe? Tipo, puxar sardinha e falar que, gente, ele é muito bom, ele dança muito bem aqui. Ele é tudo. Ficar, tipo, sendo a cadeia do seu amigo. Porque é uma coisa que os amigos fazem, sabe? Ele é ótimo, maravilhoso. Eu adoro ele. Ele é meu amigo. Sabe, eu achei muito bom, porque, assim, os caras... Ai, você foi lá, você veio dançando. E o contrário também acontecia muito. Não era só a Sana que apoiava muito ele. Era a cadelinha, né, do amigo. Em 2017, teve um show do Twice em que o Bang Chan e o Hyunjin estavam na plateia. A Sana viu os dois e agradeceu muito pros dois estarem ali dando apoio a elas. Nessa época, os dois ainda eram treinis e eles estavam lá pra apoiar as meninas. E é muito bonitinho ver isso. Cara, o legal é que, tipo assim, velho, ela sabia que era amiga dela, mas ela poderia simplesmente chegar e mandar uma mensagem pra ela reivindicar a TV. Obrigada aí, valeu, falou. Foi tão marcado, tipo, de encontrar com ele depois pra ele fazer alguma coisa. Ela parou naqueles intervalos que o show que o artista começou com a plateia e falou, gente, eu queria pegar dois cinco minutinhos só pra falar. Eu tenho um amigo meu que tá ali, amigos nossos que vieram me prestigiar, eles vão debutar no grupo. Mano, ela, tipo, sabe? Ela não precisa nem fazer isso, não. E ela fez, tipo, sério. Porque não era como se ele já fosse o Bang Chan dos Stray Kids. Não, ele era o trainee. Ele tava treinando pra debutar. Ninguém era, tipo, ninguém assim pra plateia. Então a plateia não ia ficar só, tipo, não era nenhum membro da família. Não era aquela vez que o Diol foi ver o ex com os meninos, olha quem tá ali. Não, eles literalmente, ah, meu amigo, pode ficar assim, ah, whatever. Quem liga, Sana? Ela tem muito orgulho dessa relação, por isso que ela não esconde. Eu acho muito fofo. A gente consegue ver pela interação dos dois que eles se amam muito, que eles se apoiam muito. Sim, eles são verdadeiramente amigos. Inclusive, tem uma live do próprio Bang Chan que ele faz o contrário. Na live da mamãe da Sana, elas ligam pra ele. Na live que ele tá de bobeira, naquele que ele fez há não muito tempo atrás, ele tá, tipo, entediado. Ele fala assim, vou ligar pra uma amiga minha. E ele liga, e quem era? A Sana. Nunca vi num momento, tipo, em dados momentos, onde um tem que, tipo, a primeira pessoa, o meu go-to, que eu vou ligar. Sabe aquela pessoa que parte? A primeira que vem da sua cabeça. Vou fazer uma pegadinha, vou fazendo isso aqui, pra quem que eu vou ligar? Cara, o Trice tem nove membros, os Stray Kids, tinha nove também, tipo assim, né? A primeira pessoa que veio na cabeça dele foi a Sana. Sim. Então, assim, você realmente vê que os dois são amigos real, assim. Sim, eles tão olhinhos pelo outro mesmo, der e vier, dando certo, dando errado, eles tão ali pra você pôr, isso é uma amizade verdadeira mesmo. E é longeva, tem anos, não diminui, toda vez ela tá lá, achei bonitinho também, né? Quando ela falou que ela pegou a desmenu e tal, na live, ela falou, eu já ouvi, eu adorei. Tipo, você vê que ela é uma pessoa que tá presente na vida dele, né? É muito lindo. E você? O que que você acha sobre essa amizade maravilhosa das decisões artistas incríveis da JYP? Comenta aqui embaixo o que a gente quer saber. Bom, a gente falou, como eles são mais ocidentalizados na forma de agir, é uma amizade que a gente pode sentir muita empatia, porque a gente se identifica, né? se identifica muito com isso. Comenta aqui o seu momento preferido que eles já partilharam, pelo menos na tela, pra gente. E é isso. Comenta aqui embaixo também que outras amizades que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui pro Epic Friends. E é isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, compartilha, comenta. E é isso. Um beijo. Anjão!